O vivente tinha um apelido meio desses que a gente chama de apelido social. Era conhecido pelo apelido de peido choco, porque diz que era apavoroso. Diz que quando ele meio que se escapava, tinha que evacuar o salão. Para lá não ficava ninguém por perto, não diz que até algum corvita rodeava o telhado de vez em quando. E certa feita, ele arrumou uma namorada. Lá numa estância, no fundo de uma estância, um montito de fundo. Era uma família meio grande, umas quatro ou cinco moças, mas os mocitos e os velhos, enfim. E ele foi fazer uma visita para tal namorada. A gente tinha comido uma boia meio pesada. Muita carne temperada, muita pimenta, repolho, batata doce. E ele chegou lá com a barriguita velha meio estufada. Mas não podia perder a tarde de namoro, né? Sentou do lado da moça, a sogra na frente, cuidando os namoros para os primeiros dias, para que o moço não se avançasse meio demais, né? Porque esse tempo na morte de campanha era muito vijado. Sempre tinha um dos velhos, um dos irmãos ali, reparando os namorados. E esse era o caso. E ele naquela situação. Louco para se soltar. Mas como? Na frente da moça? Na frente da velha? Até que um cachorro veio e se deitou embaixo da cadeira. E ele pensou, agora eu me escapei. Largava, rescindia e ele olhava para baixo, já para fora é cachorro. Daí a pouco de novo. Já para fora é cachorro. Sem alterar muito a voz, vai que o cachorro saísse mesmo, né? Daqui lá para a terceira ou quarta vez que ele fez a velha, disse Saia para fora cachorro! Daqui a pouco esse moço vai ter que cagar em cima!